Tem que bater nele, tem que bater nele, tem que bater nele Mano, só tu conseguiu Sai, capeta Não tô entendendo, não sei quem sou eu, não sei, eu não sei quem sou eu, morri Então eu tenho que ficar atacando ele, aqui ó Acabou a palhaçada dele, parou Parou todo mundo com a palhaçada Vai embora, mob Vida de mago é difícil, tem que bater na outra mão, na outra mão É, ele põe, ó, se não tirar as duas mãos Não, o foda é o bicho que tá batendo na gente Queima!